Na manhã desta quarta-feira foi realizado no SEBRAE a agência Caetés o primeiro seminário da região Caetés falando sobre a importância dos mercados institucionais para a geração de negócios na agricultura familiar. O objetivo foi ampliar o conhecimento desses produtores rurais sobre os mercados institucionais que ajudam a fomentar a agricultura familiar em Capanema e na região. Participaram prefeituras da região dos Caetés, cooperativas, associações, sindicatos e produtores rurais. O evento teve como objetivo promover maior aproximação e atuação das instituições com os produtores rurais. A gente enquanto instituição traz principalmente para as cooperativas a propositora de elas poderem acessar esses mercados institucionais um processo organizado, auxiliado e principalmente para que isso traga retorno para o cooperado. Então a gente apresentou um pouco hoje aqui de como a OCB estruturou todo esse trabalho para que as cooperativas acessem os mercados institucionais tanto do PAA quanto do próprio PNAE. Com certeza o município estará sempre presente sempre que se tratar de valorização da agricultura familiar. Então através dessa apresentação hoje nós queremos levar mais informações, mais condições para que o produtor cada vez mais possa participar desse programa do PAA. O evento contou com a exposição de produtos e uma ação social. A exposição tem como objetivo divulgar e apresentar a diversidade e qualidade dos produtos produzidos na região. Os mesmos foram doados pelos produtores rurais para o Grupo Espírita União. Toda a organização do espaço, do evento, o convite aos parceiros teve um objetivo somente, esclarecer para esse pequeno produtor, por agricultura familiar, que ela é um membro importantíssimo na cadeia, na economia. Então a gente fica muito feliz de poder ter tido essa sensibilidade, de levar essa sensibilização também para os nossos parceiros. E a gente está aqui com a ADPARA, com a EMATÉ, com as prefeituras municipais, a nossa gestão municipal muito bem representada pelo nosso secretário Oscar Ixi, com a OCB, com a SESCOP, com a CONAB, para dizer para esse pequeno produtor que ele consegue, sim, ele precisa acessar um canal do mercado que até então não era um espaço comum para ele. Então compartilhar essa informação com todos que aqui estavam, deixou o Sebrae assim satisfeitíssimo. Então, vamos lá, vamos lá.